Oi pessoal, meu nome é Flávio, sou da Boticônia de Recife. Eu não sou uma pequena construtora aqui em Pernambuco, que presta serviço no Estado e na Paraíba também. Então, eu vim falar para vocês o que foi, o que mudou em relação ao ano passado, quando entramos na minhacasafinanciada.com, através do G50K. Inclusive, fomos um dos primeiros a ser formados. O que mudou para cá? Em termos de oportunidade, em termos de conhecimento, em termos de acertidade e fechamento de obra, nós tivemos uma formação que somada a nossa experiência de construção por muito tempo, eu digo a vocês, eu já tenho em torno de 35 anos de experiência dentro do mercado, só tenho 33 de formado. Então, aprendemos a negociar mais acertivo, aprendemos a vender o nosso serviço, mostrando a nossa experiência e nossa coisa, graças à formação que tivemos aqui dentro. Aqui, a gente tem uma assessoria contábil, sem precisar, nós temos projetos, sem precisar, nós temos a equipe que faz. Mas, caso da urgência, temos até projetos que montam na plataforma. Nossa equipe tem arquiteto também. Mas, eu digo a vocês, a grama da oportunidade que o G50K dá para quem está iniciando, para quem está já pelo meio do caminho feito eu, é muito grande. Vale a pena, agora, muito trabalho, muita prospecção, muita estrada. Nós estamos, inclusive, já na Paraíba, fomos para o Sertão a semana passada, temos obras fechadas em Alphaville, temos oito casas fechadas em Alphaville, já em fase de início. Temos casas fechadas em Serra Talhada, temos um condomínio em Campina Grande, outro no início de Engravatar, e tudo em função da casa financeira.com. e terminou tornando o nosso principal campo de atuação. Espero que vocês tenham o mesmo sucesso que a gente está tendo agora, e qualquer coisa pode contar comigo aqui. Boa sorte para vocês!